Olá a todos bem vindos a mais um vídeo do canal faz bonsai Hoje vou cortar os enxertos que fizemos na primavera Como podem reparar ou se tiverem algum interesse vejam o vídeo anterior em que eu retiro aqui um bocado o fluxo da seiva que dá acesso à rama tanto nesta como nesta aqui e a rama ainda continua forte e grosa e já preparar alguma brotação para a próxima primavera Por isso vou cortar já os enxertos Espero que esteja a fazer bem Eu penso que sim, não haverá qualquer tipo de problema Vou cortar já os enxertos para que na próxima primavera ela arranque já com a alimentação do próprio tronco Por isso este vídeo vai ser curto No caso de algum enxerto falhar Próxima primavera voltamos a fazê-lo Provavelmente irei fazer, se algum destes falhar Provavelmente irei fazer por transfixia Mas isso logo vemos Se eles entretanto ficarem bem Não estão Por isso vamos cortar então os enxertos Nesta rama aqui de baixo vou cortar por aqui E nesta rama vai ser a rama traseira Como vocês vão poder verificar Esta será uma rama lateral Esta será a traseira Esta outra rama, segunda rama Por isso esta rama aqui também eu vou cortar por aqui Agora resta-nos aguardar E verificar se a própria rama está já A alimentar-se do próprio tronco ou não Eu espero que sim Pelo menos a parte por onde sai está muito mais grossa A parte por onde entrava o enxerto Esta parte está mais fina que esta Por isso penso que a própria já está a alimentar do tronco Como a árvore agora também se mantém um bocado parada Penso que na primavera logo vemos E vamos verificar se o enxerto agarrou ou não Por isso vou retirar aqui esta rama Cortá-la por aqui Só Porque está muito grande E esta aqui também Contei aqui uma pequena tratação Vou cortá-la por aqui Esta árvore ainda vai ter muitas transformações Vai ser cortada Em princípio será cortada por aqui Esta parte sairá toda para fora Porque vai dar continuidade à árvore Será esta Que já terá aqui uma Uma rama Terá aqui outra rama lateral Para a parte Esta parte aqui E por aí a fora Mas agora também não vou pensar em desenho Quero é que os enxertos tenham pegado Este da rama Da primeira rama Rama lateral E esta aqui como rama traseira Espero que tenham gostado deste vídeo Subscrevam o canal e deem um gosto Não se esqueçam das campanhas do Queixo Bonsai Estúdio Lá poderão Comprar e ter descontos De 10% com o cupom Faz Bonsai E também na compra Superior a 40 euros Terão os portos grátis Por isso Aproveitem E até Finais de Dezembro Mais uma vez Até ao próximo vídeo Tchau Tchau